Desde os primeiros registros da covid-19 aqui no estado, medidas de prevenção vêm sendo tomadas em várias cidades. Uma delas é o uso de máscara de proteção. Aqui na capital, ela passa a ser obrigatória a partir de amanhã em qualquer local. Antes, elas eram obrigatórias apenas em regiões específicas da cidade. Agora, a regra vale para todo o território de Florianópolis. A máscara precisa ser utilizada em espaços compartilhados, sejam eles abertos ou fechados. E agora a Guarda Municipal e aos demais serviços de fiscalização do município, fazer cumprir essa regra, para que Florianópolis consiga manter cada vez mais esses bons resultados e consiga flexibilizar também outros tipos de ramos de atividade. A partir desta quarta-feira, a fiscalização vai enrijecer. A multa, em caso de descumprimento, fica bem mais salgada. O valor passa de R$ 125,00 para R$ 1.250,00. Para estabelecimentos comerciais, são R$ 2.500,00. Em condomínios residenciais e comerciais, a exigência inclui as áreas comuns dos edifícios. O SECOV apoia a decisão da Prefeitura Municipal de Florianópolis e orienta síndicos, condôminos e administradoras de condomínio que façam informativos, façam comunicados, enviem e-mails, coloquem informativos nos elevadores, nas áreas comuns do condomínio. Nos últimos 10 dias, foram registrados pelo menos 138 novos casos de coronavírus na capital. O Covidômetro, ferramenta da Prefeitura que ajuda a contabilizar os números de contágios do município, passou de nível de risco moderado para alto. De acordo com o sistema, hoje são 55 leitos de UTI livres no sistema público de saúde. E o uso desse item de segurança, que já virou acessório de bolso, ajuda muito a frear o agravamento desse quadro. Medida que também foi aderida por outras cidades de Santa Catarina. No norte do estado, em Joinville e Jaraguá do Sul, o uso é obrigatório, mas não há multas. Já em São Francisco do Sul, a cobrança vale a partir do segundo flagrante de descumprimento. No sul de Santa Catarina, nos municípios de Issara, Cocal do Sul e Sombrio, também há multa para quem sai de casa sem máscara. Já em Criciúma, não é exigido o uso dela nas ruas. No litoral norte, em Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, também há obrigatório, mas não há multa. Assim como em Blumenau e Brusque, no Vale. No oeste do estado, em Concórdia, Chapecó e Xancherê, é multado quem não usar. Em Joaçaba e Dionísio Serqueira, também há obrigação, mas sem penalização. Vamos nos proteger e proteger as outras pessoas. Então, o que nós estamos dizendo é, esse é um passo que a cidade está dando, não é o prefeito que está dando essa cidade. O prefeito está norteando, e a saúde está norteando, o caminho. Mas a trilha, quem vai percorrer é a nossa sociedade como um todo. Então, o que nós estamos dizendo é, esse é um passo que a cidade está dando, não é o prefeito que está dando essa cidade.